Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo da série de vídeos de como estudar ou ler a Bíblia Sagrada. Desta vez, com métodos de leituras, como começar a ler a Bíblia, por onde começar. Tem um momento específico? Tem um texto específico? Tem um livro específico? Isso nós vamos ver no vídeo de hoje, então fique até o final, em nome de Jesus. Tem outros vídeos para você assistir, tem uma playlist, entra no meu canal, é como se fosse um mini curso que você pode ter na palma de sua mão, videoaulas gratuitas sobre como estudar a Bíblia Sagrada. As videoaulas são de graça, se você quiser adquirir o conteúdo que aqui é explanado, aqui é ensinado, está disponível no valor simbólico de R$ 20,00 na Hotmart, o link está na descrição, tá bom? Ok? Curta, comenta, inscreva-se e compartilha, que é o método de você assinar a presença na videoaula de hoje. Então, se você tem alguma dificuldade para ler um texto, entender, se você tem alguma dificuldade para interpretar, fazer uma exegese, fazer uma hermenêutica de um texto bíblico, por mais que seja simples e você tem grande dificuldade, então você está no caminho certo, venha comigo que nessa série de vídeos nós vamos fazer entre nove a dez vídeos explicando passo a passo, por exemplo, com métodos de leituras da Bíblia Sagrada. Vamos lá aqui para a tela do computador, sendo o primeiro método de leitura da Bíblia Sagrada. Este vídeo é somente sobre esse tópico para que você tenha maior compreensão e aplique, tá bom? Videoaula após videoaula, aplique o que você está aprendendo. Vamos lá? Método de leitura da Bíblia Sagrada. Existem vários métodos de leitura, como a leitura devocional, por tópicos, por capítulos, e versículos ou de maneira cronológica. Cada abordagem oferece uma perspectiva única sobre as escrituras. Vamos lá? Quero comentar este primeiro tópico aqui. Existem várias, tá bom? E para você que assistiu o primeiro vídeo dessa série, dessa série de videoaulas, como ler a Bíblia Sagrada, você pode perceber que não existe uma específica, a ideal, a receita mágica que vai fazer você interpretar a Bíblia da noite para o dia. O que vai existir são várias e você vai aprender a se adaptar dentro daquela que você, que melhor faz você entender as coisas. Por exemplo, você pode começar com leituras devocionais. Você pode adquirir, por exemplo, tem um livro, se você pesquisar na internet, falar assim, pão diário, ou então café com o pai. Cada um dia do ano tem o devocional, um versículo bíblico, uma mensagem inspiradora para fazer você aumentar a sua vida espiritual. Então, você pode começar com devocionais. Devocionais é você ler um versículo por dia da Bíblia Sagrada e meditar sobre ele. E a partir daí você pode também, logo após, aplicar o próximo passo que é por tópicos. Por exemplo, você escolhe um tópico. Ah, eu quero aprender sobre santidade. Então, você vai lá e pesquisa na internet. Usa os mecanismos que você tem na palma de sua mão. Você pesquisa, versículo sobre santidade, vai aparecer um monte de versículos sobre santidade. Vamos lá. Versículo sobre o pecado. Versículo sobre o casamento. Versículo sobre amigos. Versículo sobre receber a oportunidade. Tem, tem. Por incrível que pareça, tem. Você pode pesquisar desta maneira, né? Então, você vai escolher um tópico. Versículos que falam sobre a morte de Jesus. Versículos que falam sobre a cruz de Cristo. Versículos que falam sobre a salvação. Versículos que falam sobre o inferno. Então, existe uma vasta gama de tópicos que você pode escolher dentro da Bíblia Sagrada e que você pode começar a ler a Bíblia. Ou então, você pode também começar por capítulos. Olha, nós já vamos ver, o próximo tópico vai ser sobre por onde começar. Se você ainda não leu a Bíblia, calma lá que nós já vamos falar sobre isso. Por capítulo. Olha, para pessoa nova convertida, para pessoa nova convertida, depende do que você tem desejo de aprender. Se você quiser aprender sobre a salvação de Cristo Jesus, eu recomendo ler os quatro evangelhos. Mateus, Marco, Lucas e João. São ótimos de leitura fácil de ser compreendida e de ser assimilada. Então, por capítulo. Você lê um capítulo por dia e isso vai te ajudar bastante. E versículos de maneira cronológica. Vamos lá. O que seria versículos de maneira cronológica? Versículos de maneira cronológica é que você tem que entender que a Bíblia não foi escrita. A palavra cronologia vem do cronos. Cronos é o tempo. Compreende o tempo como unidade de medida. A palavra cronos chama-se da mitologia grega do Deus do tempo. Então, cronos significa tempo. Cronologia significa tudo dentro do seu tempo. Ou seja, tudo colocado cronologicamente, sincronizadamente, um após o outro. Um fato após o outro. Então, quer dizer que a Bíblia, se eu posso ler versículos bíblicos de forma cronológica, quer dizer que ela não foi escrita em um fato após o outro? Não. Exatamente isso. Por isso que, dentro da teologia, existe uma matéria chamada teologia sistemática. Ela coloca sistematicamente, cronologicamente, todos os fatos da Bíblia, um após o outro. Como, por exemplo, você sabia que o primeiro livro escrito da Bíblia Sagrada foi Jó? E o último livro foi a terceira carta de Pedro? Você sabia desse detalhe? Pois é, não foi Gênesis, não foi Êxodo, não foi Levítico, foi Jó. Então, como nós chegamos a essa conclusão? Porque o livro de Jó é uma biografia. Moisés conta, quem escreveu foi Moisés, e Moisés conta a biografia de um servo de Deus chamado Jó. E como que eu sei que é o texto mais antigo da Bíblia? Por quê? Porque o livro de Jó não faz nenhuma menção dos patriarcas, nenhuma menção da criação de Deus, nenhuma menção da lei de Deus. Então, como por ser uma biografia conta somente a história de Jó e não faz menção, dá a entender, aliás, isso é fato, que muitos estudiosos têm o livro de Jó como sendo um dos mais antigos textos escritos pelo homem ou pela humanidade. Então, a teologia sistemática vai colocar fato por fato. Então, se você ainda não tem um conhecimento um pouquinho avançado para saber, há versículos, você pode utilizar a internet, por exemplo. Você pode pegar lá, 1 Coríntios, 2 Coríntios, a cronologia dos fatos, estudar a cronologia das escrituras das cartas paulinas, das epístolas paulinas. E a partir daí você vai pesquisando qual foi escrita primeiro, qual o versículo foi escrito primeiro da Bíblia. E assim você vai lendo versículo por versículo, cronologicamente, histórias. É legal não só o versículo, mas, por exemplo, história cronológica. Por exemplo, pesquisa, dá um Google aí na internet e pesquisa panorama bíblico. Todo panorama bíblico você vai encontrar do Novo e do Antigo Testamento. Antigo e Novo Testamento você vai encontrar cronologicamente, história por história, você vai encontrar fato por fato, milagre por milagre, parábola por parábola, personagem por personagem, um após o outro. Então, isso é muito bom de você e vai te ajudar bastante. Cada abordagem oferece uma perspectiva única sobre as escrituras. Então, vai da que você melhor se apaixonar primeiro. Por exemplo, eu, quando comecei a ler a Bíblia, eu me apaixonei pelas histórias bíblicas. Tanto é que eu estou escolhendo a minha linhagem teológica ser histórica. História da igreja, história do protestantismo, história bíblica. Eu gosto muito, então, eu escolhi fazer essa área. Hoje eu sou formado, tenho o meu primeiro bacharel livre em teologia e já estou no meu segundo. Então, o que melhor fazer você correr atrás, o que melhor te dá mais ânimo, combustível para isso? Então, este é o caminho que você deve percorrer, mas nunca esqueça de percorrer outros caminhos também. Vamos lá. Ler o texto. Ler o texto, né? Tente ler sem ideias já formadas. Meus irmãos, meu irmão e minha irmã, o que você deve prestar atenção é que você não pode jamais ler a Bíblia com pré-conceito. O que é isso? Pré, uma ideia pré-formada antes. Então, você já vai ler o texto com um pré-conceito, uma ideia pré-formada do texto que você ainda nem conhece. Você pode fazer a pergunta, como eu poderia ler a Bíblia com uma ideia pré-formada, com um pré-conceito? Por exemplo, quando você, mulher, por exemplo, lê o texto lá de 1 Pedro, capítulo 3, dizendo, mulher, seja sujeita aos vossos próximos maridos, porque ele é o cabeça da igreja. Quando você lê 1 Coríntios, capítulo 11, aí você lê só esses textos e aí você já forma um pré-conceito. Por quê? Porque a sociedade está muito baseada hoje no feminismo. Isso faz a ideia, a cabeça da mulher, pensar contra o homem. Mas se você continuar lendo sem o pré-conceito, você vai descobrir que o apóstolo Paulo falou que o homem deve dar a sua vida pela mulher assim como Cristo amou, deu a vida pela igreja. Marido, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Que assim mesmo se entregou por ela. Então, se você lê com uma ideia já pré-formada, com pré-conceito, ah, a Bíblia é machista, né? Isso aqui é ótimo para explicar isso aqui. Então, você está começando no caminho errado, não é bem por aí. Então, tente ler sem ideias já formadas, porque deixa o texto formar ideias em você, vai ajudar bastante. É bom fazer primeiro uma leitura geral para apanhar o sentido do texto. Viu? Por isso que eu falo. Vou continuar aqui. Peguei uma boa ideia, peguei uma ideia boa para... Um texto bom para falar sobre pré-conceitos, ideias pré-formadas do texto bíblico. Então, você tem que ler abrangendo todo, porque se você lê, você já para de ler, já fala assim, ah, a Bíblia é machista e para de ler e não vai descobrir que a Bíblia também tem ordem muito mais para o homem do que para a mulher. E aí, você deixa de descobrir isso aqui. É bom fazer uma leitura geral, um panorama geral, deixar o texto influenciar suas ideias. É isso que é bom a gente ler a Bíblia, tá bom? Depois, procure o significado da palavra ou expressões que você não entendeu. Por exemplo, tem uma passagem bíblica que eu vou deixar aqui embaixo, que fala sobre o azorrague. Muita gente não sabe o que é o azorrague. Jesus entra dentro do templo, pega o azorrague e expulsa-os do templo, os mercadores do templo. O que é um azorrague? Um chicote, não é? Por exemplo, tem outra passagem bíblica que fala sobre o Atenas. Se você não sabe o que é o Atenas, você pode pesquisar e descobrir que o Atenas é um objeto, tipo um alicate. Vou colocar a imagem aqui. Que você pega brasa, mexe com brasa. Tem a passagem lá do livro de Isaías, se eu não estiver enganado, que o anjo pega com Atenas uma brasa e coloca na boca de Isaías. Então, tem muitas expressões dentro da Bíblia que você não entende. Então, você vai pesquisar. Pesquisa mesmo. Pega a palavra e jogue lá dentro do texto. Você vai descobrir dentro do dicionário, dentro do Google, que você vai descobrir coisas extraordinárias sobre a Bíblia Sagrada. Por exemplo, tem pessoas que não sabem o significado de epístola. Epístola. Então, é bom você pesquisar e descobrir, entendeu? Sugestões que você não entende. O que, por exemplo, o que diz, o que quer dizer, né? Você compreende o que leu? Se você não compreender o que leu, meus irmãos, não conseguiu achar na internet, outra coisa, tome cuidado com a internet em nome de Jesus. Eu falo para você pesquisar na internet coisas simples, coisas mais que vai influenciar no seu credo religioso, na sua fé com Deus. Procure sempre alguém pessoalmente, um líder religioso mais capacitado, alguém formado, que entenda mais da Bíblia do que você. E tente, tem muitos irmãos, graças a Deus, que me procuram para tirar bastante dúvidas sobre a Bíblia e isso é ótimo. Não faça, pelo amor de Deus, não caia nas armadilhas da internet. Preste muito bem atenção, né? Para você entender o que lê. Então, se você não compreendeu o que lê, procure alguém que entenda mais do que você. Ou então vá na internet, em algum site seguro. Se você tiver que dar um relato do texto que você leu por suas próprias palavras, como seria? Então, você lê o texto e tenta explicar. Ah, eu não consegui explicar esse texto. Então, você peça para alguém te explicar, alguém que saiba mais do que você ia nesse contexto, que você não pode colocar esse texto na internet para saber a interpretação. Existem muitas interpretações erradas. Então, você vai na sua própria igreja, no seu próprio pastor e pede para ele explicar esse texto, tá bom? Se você conseguir, explique isso para o seu pastor e ele vai dizer se está errado ou se não está. Procure o sentido literal do texto. Deixe as interpretações para mais tarde. O que é uma interpretação? Uma interpretação é uma ideia pré ou uma ideia formada, não pré-formada, perdão. A interpretação é uma ideia formada a partir do texto. E o que é o sentido literal? É você ir a fundo no que diz realmente o texto. No que significa aquele texto. Por exemplo, quando Pedro entrou na porta formosa, que tinha lá o coxo, e pediu para ele me dar umas molas, e Pedro fala assim, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus, né? Vamos lá. O que seria uma interpretação? Ora, eu posso pegar esse texto, fazer uma mensagem, um sermão literal, moral ou alegórico, que é o temático, textual ou expositivo, e pegar a partir dali e soltar um monte de alegorias e aplicação dentro da igreja. Isso é legítimo, isso pode, com responsabilidade. Então, se você pega esse texto aí, deixa as interpretações para depois, não vá em mensagens pregadas, mas vá em aulas como essas aqui para você entender o que significa. O que significa aquele texto? Ora, no sentido mais literal, o que Pedro estava dizendo para aquele homem, será mesmo que Pedro não tinha dinheiro? Me fala aí, será que Pedro não tinha dinheiro? Sendo que ele passou há três anos e meio andando com Jesus, e Jesus recebia a oferta, principalmente das mulheres, para manter o seu ministério, e andar para comprarem pão, comprarem. Em João capítulo 6, ele pergunta, tem dinheiro aí para comprar o pão? Ele sabia que não tinha dinheiro, porém ele perguntou porque os discípulos sabiam que era costume ter dinheiro para comprar pão. Mas lá na porta formosa, Pedro realmente, será que não tinha dinheiro? Ou ele estava dizendo bem assim, olha, o que você precisa não é de dinheiro, o que você precisa é de uma perna nova, o que você precisa é da salvação. Dinheiro não é tudo. Em nome de Jesus, levanta e anda. Seria mais ou menos essa interpretação literal do texto. Em nome de Jesus. E assim, chegamos ao final de mais uma videoaula de como ler com métodos de leitura da Bíblia Sagrada. Então, eu espero que tenha te ajudado, que aguarde no próximo vídeo. Ainda não acabou, tá? Nós estamos no terceiro vídeo agora, ou melhor, no terceiro tema. Segundo vídeo, terceiro tema. E a partir de agora vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito na conclusão. Vai ser sete. Temos mais sete vídeos aí ainda para frente. Eu espero que em nome de Jesus, Deus te abençoe, te ensine. Se você prestou muito bem atenção, nunca abra, eu disse lá nos primeiros vídeos, no primeiro vídeo, que nunca abra a Bíblia Sagrada sem antes pedir orientação do Espírito de Deus. Afinal, é ele que te ensina todas as coisas, tá bom? Curta, comente, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Outras pessoas precisam ser abençoadas com esse conteúdo. E você dá o joinha aí, sabe por quê? Porque esse é o sinal da presença aqui nesta videoaula. Deus abençoe.